Contestado pelo torcedor que pegou no pé do jogador em um Grenal que ele sequer entrou em campo, Rodrigo Dourado está cada vez mais próximo do fim do seu ciclo no Internacional. Formado nas categorias de base do clube, titular na Libertadores de 2015 ainda com Diego Aguirre, Dourado passou por uma séria lesão, se recuperou e agora é reserva do time de Alexandre Medina. Os indícios apontam que esse cenário não vai mudar e a direção já projeta colocar um jogador em alguma negociação. O Santos aparece como um horizonte para o término do ciclo de Dourado no Beira-Rio. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla? Nesse vídeo eu vou falar sobre Rodrigo Dourado e dar algumas explicações, dar algumas informações sobre o que a direção do Internacional está projetando para o futuro do jogador, que tem o seu ciclo muito próximo do fim no Beira-Rio e no CT Parque Gigante. São vários os indícios que apontam isso, são várias as informações que trazem a essa ideia de saída do Rodrigo Dourado em um futuro próximo e inclusive as movimentações que o Internacional está fazendo no mercado de transferência que pode resultar na saída do jogador, que até dois anos atrás era o capitão do Internacional e um jogador indiscutível na equipe. É fato que o Rodrigo Dourado tem sido um alvo do torcedor colorado. No Grenal, por exemplo, do Beira-Rio, que foi 3x0 para o Grêmio e que o Dourado sequer entrou em campo, o jogador mais vaiado do time do Inter foi o Rodrigo Dourado. O Dourado foi o jogador mais xingado pelos torcedores no estacionamento do Beira-Rio, sendo que ele não tinha, na prática, nada a ver com o resultado, ele estava no banco. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui é esse ambiente de desgaste entre Rodrigo Dourado e o ambiente colorado, torcida e tudo mais. Ele sente também esse ambiente e a direção do Inter sente também esse ambiente. E, por isso, há quase uma convergência de ideias que o melhor seja a saída do jogador. Um outro fato, o Rodrigo Dourado é um cara muito valorizado no mercado. Existem times que buscam o futebol dele. Há pouco tempo atrás, ele, por exemplo, teve uma sondagem do Flamengo. Enquanto ele estava ainda se recuperando da lesão séria que teve, que tirou ele quase dois anos dos gramados, ele teve essa sondagem do Flamengo e acabou não indo. Mas é um jogador que desperta o interesse de outros clubes do futebol brasileiro. Mas, ainda assim, é um jogador que, no ambiente do elenco do Internacional, perdeu espaço. O ano passado, o Rodrigo Dourado era titular indiscutível, tanto do Diego Aguirre como do Miguel Angel Ramirez. No ano anterior, havia sido titular do Abel Braga, com um cu dele não chegou a jogar porque estava ainda se recuperando de lesão. Mas, a gente sempre projetava o time do Internacional com o Rodrigo Dourado, o que não acontece nessa temporada de 2022. Gabriel é titular absoluto. Edenilson, talvez seja o outro volante. Lisiero, talvez seja o outro volante, apesar do Lisiero estar treinando como lateral esquerdo. E, na manhã dessa terça-feira, a gente teve mais um indicativo de quão arquivado está o Rodrigo Dourado. Quem treinou no time titular foi Johnny, e Dourado ficou no time reserva. Até o Johnny, neste momento, está hierarquicamente acima do Rodrigo Dourado. Muito também pelo ambiente que ele vem tendo, e muito também pelo objetivo que a direção do Internacional tem com esse jogador. Ao longo dos últimos dias, surgiu uma possibilidade de negócio do Rodrigo Dourado, que envolve o Santos. O Internacional está interessado no Lucas Braga, atacante de 25 anos, que é um ponta que o Inter não tem. É um ponta driblador, rápido, que o Inter procura no mercado já há algum tempo. E o Santos pede um valor muito alto por esse jogador, algo na casa de 30 milhões de reais. A direção do Inter está propondo uma composição. E ceder jogadores que não estão sendo aproveitados aqui para o Santos é uma das ideias. Esses jogadores, Rodrigo Dourado e Victor Cuesta, principalmente. O Bosquilha não deve entrar nessa ideia porque o Bosquilha está sendo negociado com o Fortaleza. Mas é outro jogador dessa sequência de atletas que o Inter vai tentar liberar para oxigenar o elenco e para mudar um pouco a fotografia do time. Rodrigo Dourado tem um salário alto, 400 mil reais por mês. E por isso a ideia do Internacional também é liberar esse jogador. Porque, como ele é reserva, como ele não está nos planos do Medina, tu ter uma reserva de 400 mil reais é duro para o teu orçamento. Então o Inter talvez faça uma força para se livrar, seja por empréstimo ou seja em definitivo, do Rodrigo Dourado porque economiza no salário de um jogador que não está sendo utilizado e que está sendo reserva do Internacional nesse momento porque o Medina encontrou outras soluções. Não existe ainda uma informação de avanço do Inter nessa negociação com o Lucas Braga e nessa negociação de ida do Rodrigo Dourado, por exemplo, para o Santos. É uma possibilidade. Mas se não for essa, negociações como essas serão buscadas pelo Internacional para que se tragam reforços que possam ser úteis e para que também o Rodrigo Dourado possa ter um rumo. Porque é consenso do jogador, do seu staff e também da direção do Internacional. O futuro do Dourado já não é mais aqui. Você fica triste com isso? Você queria que o Dourado permanecesse? Comenta aqui embaixo. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações. Beijo! Beijo!